Olá galera, beleza? Eu sou o Carlos Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E hoje galera, o vídeo de hoje é mais um Dede Vlog, só que vai ser um Dede Vlog Deu falando da Doutora Delane, que é uma das influências mais famosas do Brasil aí Que é doutora, sei lá o que, tal, 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 e pai, empresária e tal E hoje nós vamos falar dela num vídeo que eu dei um vlog de sete minutos de vídeo sobre ela Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente o que você tá achando do vídeo Deixa o like, comente, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos Se inscreva no canal, converte uma pessoa pra se inscrever nesse canal Pra gente bater 400 inscritos o mais rápido possível Ah galera, deixa o like e se inscreva-se, tá bom? Certo? E mano, vamos ao vídeo, vamos começar esse vídeo então Bom, Doutora Delane, nascida em 1º de novembro de 1987, idade 36 anos Doutora Delane é uma das influências digitais e empresárias mais famosas do Brasil Acho que nascida e criada, tipo, acho que com a... acho que em São Paulo Ou sei lá, em Marceão, não sei se ela é de Marceão ou São Paulo Eu acho que ela é de São Paulo Tipo, ela foi criada com suas irmãs, Daniela, Doutora Daniela e Doutora Dayane As duas são doutoras, pois é, isso mesmo Doutora Delane também é uma das... É uma das influências mais famosas e digitais, né? Tipo, tipo, é patrocinada aí, né? Com outros patrocinados que... É que... É tipo, sei lá, a PixBet, eu acho Ou a PixPoke, também não sei Mas também, ela é já casada com o Kevin, né? Não sei se você conhece, mas a Doutora Delane Ela já casou com o Kevin, já namorou com ele, já, tipo Teve uma vida com ele, que depois que ele faleceu Ela ficou certeira E etc Doutora Dede Eulane, também O que mais que tem que dizer sobre ele? É... Ela... Eu não sei se ela é mais... Eu não sei se ela é... Tão famosa, assim Tipo, tem um fã que gosta dela Tipo, mano Não sei se ela tem tantos fãs Crianças e jovens Que gostam dela Ela também é mãe Ela tem, sei lá Um dos... Dois filhos, né? Que é uma que é, tipo, a filha do Kevin E um filho Que ela adotou Por isso que muita gente queria A Dede Eulane como mãe Pois é Isso mesmo, cara Isso é surreal, mano Isso é incrível Isso é top Isso é incrível Pois é, isso Caraca Doutora Doutora Dede Eulane Cara Sendo mãe Acho que é incrível Pois é Isso mesmo É... Doutora Dede Eulane Amiga também Do Carlinhos Maia E do Lucas Guimarães Também Eles são amigos Amigos, né? Tal Ela também fez amizade Também com a Emre Garcia Elas são amigas, né? São amigas Não é Isso mesmo O que mais? Doutora Dede Eulane Ela é tipo Ela é luta também Gosta muito Tipo De ouvir Muito o que dizer Não é isso Não tem muito o que dizer Sobre Umas Das maiores Influências Digitais Empresárias Do Brasil Mais famosas Do Brasil E esse foi O meu Daily Vlog De 7 minutos Falando Sobre A Doutora Dede Eulane Se você gostou Deixa muito like No vídeo Me siga No meu Instagram No TikTok Deixar muito like No vídeo Meta de like 273 likes É Meta de like Tá, galera? Se você gostou Do vídeo Comente Compartilhe esse vídeo Se inscreva Assim no canal Converte uma pessoa E se inscreve Nesse canal E converte uma pessoa Pra se inscrever Nesse canal Tá, galera? Certo E é isso É isso Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 da moçuda com o indivíduo que nasceu.